Os 15 Benefícios da Hortelã para a Saúde A hortelã possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Então, confira os 15 benefícios da hortelã para a saúde. Benefícios da hortelã para a saúde da pele A hortelã é muito benéfica para a pele. Tem propriedades anti-inflamatórias e antiproreginosas. Ela pode ser aplicada diretamente, sobre as áreas que coçam. Ela pode ser usada como um purificador para remover a pele morta, e podem ajudar a trazer brilho para a pele. A hortelã é uma excelente fonte de antioxidantes e contém ácido rosmarínico, que ajuda a combater os radicais livres e protege a pele contra o câncer de pele. Ela pode ser aplicada para acne e espinhas. Tem efeito calmante e refrescante que ajuda na prevenção de acne. Benefícios da hortelã para prevenir o câncer Menta restringe o metabolismo das células cancerosas. Ela contém álcool perílico que limita o crescimento de células cancerígenas. O câncer de próstata pode ser prevenido pelo seu consumo, pois ajuda a desestabilizar a estrutura do DNA. Os carotenoides e retinoides também estão presentes na hortelã que é útil contra câncer de fígado. Benefícios da hortelã para melhorar a digestão A hortelã ajuda no fortalecimento dos órgãos digestivos e auxilia em uma digestão eficiente. Ela aciona o funcionamento das glândulas salivares e várias enzimas digestivas, que ajuda na digestão. É amplamente consumida quando uma pessoa sofre de dores de estômago e indigestão. Sabe-se que a hortelã proporciona um efeito de arrefecimento e alivia os tratos digestivos. Hortelã é frequentemente consumida por uma pessoa que sofre de prisão de ventre, pois é rica em fibras dietéticas que contribuem com o movimento do intestino. Benefícios da hortelã para prevenir o asma A hortelã é consumida para prevenir muitas doenças respiratórias. É útil contra infecções de garganta. Seu cheiro forte ajuda na limpeza da traqueia e remove o bloqueio nariz e congestões respiratórias e tem excelente benefícios contra asma por causa do seu aroma. Benefícios da hortelã para aliviar o estresse A hortelã tem um forte aroma que o torna útil no alívio do estresse. Hortelã é usado em vários medicamentos para evitar dores de cabeça e o tratamento da depressão. Muitos perfumes e sabonetes aromáticos também estão disponíveis, que ajuda a elevar o humor. Eles podem ser mantidos abaixo do travesseiro, a fim de obter um efeito relaxante e de uma boa noite de sono. Benefícios da hortelã para a perda de peso Hortelã tem poucas calorias, mas contém muitos nutrientes. Ele fornece apenas 70 calorias por 100 gramas de seu consumo. Ela é uma rica fonte de fibra dietética e de proteína. É rico em vitamina C, vitamina B e vitamina D e minerais como magnésio, ferro, sódio e potássio. Benefícios da hortelã para combater náuseas Se você sofre com esses desconfortos, então, ficará feliz sem saber que as folhinhas de hortelã podem ser convenientes para a redução dessas condições. As náuseas durante viagens e gravidez podem ser reduzidas com a ajudinha da hortelã, reduzindo o impacto sobre o estômago. Esse benefício é demonstrado não só no consumo das folhinhas, mas também com pastilhas e outros produtos de sabor menta que são degustados nessas ocasiões. Benefícios da hortelã para combater a fadiga O excesso de exercícios físicos, overtraining e sobrecarga de atividades na rotina podem gerar fadigas, oscilações de humor e, consequentemente, até depressão. E esses fatores podem ser prevenidos com a ajuda da hortelã. Benefícios da hortelã contra a acne Os problemas com acne e manchas são como os entre adolescentes, Mas ao invés do uso de pomadas e intervenções estéticas, a hortelã se mostra eficiente para efeito antissético, anti-inflamatório e antitrureginoso. O suco das folhas pode ser um excelente aliado para a limpeza de pele e ainda contribui com a redução de cravos e espinhas, melhorando a aparência da pele e saúde dos tecidos. Benefícios da hortelã para prevenir Alzheimer Algumas pesquisas comprovaram que os benefícios da hortelã podem contribuir com o melhor funcionamento cognitivo, favorecendo a capacidade de concentração e agilidade mental. De olho na qualidade dos exercícios mentais, as folhas ainda podem estimular e melhorar a aptidão para memorizar se ingeridas regularmente. O Alzheimer causa efeitos que podem prejudicar o rendimento e comprometer a capacidade de memorização. Por isso, a hortelã pode ser uma excelente aliada para a prevenção dessa condição. Benefícios da hortelã para redução de cólicas Muitas mães dão o chá de hortelã para reduzir as dores causadas por cólicas, mas esse benefício também pode ser desfrutado por gente grande. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais podem tomar uma xícara de chá de hortelã, pois a planta pode aliviar e ainda reduzir as náuseas causadas durante esses dias. Benefícios da hortelã para o sistema imunológico Assim como diversos alimentos naturais, a hortelã pode fortalecer o organismo e auxiliar na imunidade. Ela contém vitaminas e minerais que podem ajudar na proteção do corpo contra possíveis inflamações, infecções e demais interferências externas. Podemos reconhecê-la como fonte de vitaminas de complexo B, C, D e E, além de minerais como fósforo e cálcio, que são convenientes para uma nutrição completa. Benefícios da hortelã para mau álito, como a hortelã é também antibacteriana e antimicrobiana. Mastigar folhas de hortelã ou enxaguar-se com um enxaguante bucal à base Desta planta pode manter longe o mau álito e prevenir problemas de higiene dental causadas por um excesso de bactérias na boca. Benefícios da hortelã para aliviar dores de cabeça A hortelã pode acalmar as dores de cabeça de duas maneiras. Se esfregarmos sobre a pele em pontos estratégicos, como nas temporas, o óleo de hortelã pode relaxar os músculos que causam dores de cabeça por tensão. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho